Então praticamente 40 milhões de reais foram anunciados e já conquistados pelo município de Alvambai nesse aniversário, estou aqui falando. E mais de 50% diz o governo do estado, o governo do PSDB. Total de 39 milhões, 989 mil e 67 reais e 31 centavos. Essa data aqui é muito marcante para o município de Alvambai, porque a gente está comemorando oficialmente o nosso aniversário de 73 anos. Foi há dois dias, dia 28, mas a presença do governador, a presença do Paulo Correia, do Rílio, do Renato de Gama, do André Romper, dos prefeitos, faz toda a diferença para a gente. E os geradores, não só do de Alvambai, mas de toda a região, pela grande parceria dessa classe política acolhida pelo desenvolvimento do nosso quadro do Brasil. Então é com grande satisfação que a gente fico com esse tempo nessa tarde. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Talvez um dos projetos mais marcantes da nossa gestão, além da questão da reestruturação do hospital regional, além da questão da reestruturação de toda a nossa rede básica de saúde, vamos entregar de final agora um hospital completamente reformado, ampliado, com modernos equipamentos. Isso tudo a gente teve ao empenho do Geraldo Rezende, do Valder Lovera, do governador Reinaldo, do Paulo Corrêa, do Eduardo Rílio. E falando do Eduardo Rílio, eu gostaria de comentar a primeira parte de vocês. Eduardo Rílio, eu conheci ainda como secretário de governo. E todo esse sucesso que nós temos hoje no governo reinaldo, no governo municipalista, se faz presente, no governo monetário. Hoje a criação mais social demonstra isso. Mas quem ajudou a pensar isso dentro do agosto disso foi o Eduardo Rílio. E hoje, Rílio, sem sombra de dúvida nenhuma, você é uma das pessoas mais capacitadas no estado do Mato Grosso do Sul, se não a mais, porque para mim é a mais capacitada, para dar continuidade aí nesse legado que o governo reinaldo Zambújo deixou aqui e está deixando uma construção, uma verdadeira transformação social. Olhando todos os municípios sem ver partidário, deixando a distinta política para a época de eleição, mas governando para todos, principalmente para os mais necessitados. Então, o Eduardo Rílio é uma pessoa que me auxiliou muito nesse primeiro mandato como prefeito e continuou me auxiliando agora, eu pego as demandas, me ajudo a pensar projetos, a equacionar uma gestão pública. Então, eu venho aqui hoje apresentar para alguns de vocês que não conhecem essa grande figura do Eduardo Rílio. e dizer que nós, desde que eu entrei na vida pública, em 2012, como vice-prefeito, e já na minha segunda gestão como prefeito, uma das demandas mais sensíveis que eu percebi foi a questão da habitação, principalmente a habitação para a população de baixa renda do nosso estado e do nosso país. A Marina do Carmo, através da Acheab, ela pensou, juntamente com o governo do Anguinaldo, o lote urbanizado. Foi implantado no estado, quando aqui não vai, foi o primeiro caso de sucesso no estado. E teve sequência nesse projeto também, na residência dos IPs. Mas aquela família que leva um salário, um salário em meio, acaba também não sendo contemplada. O governo federal também não se faz presente nesses, desde 2012 até 2021, não posso falar isso como propriedade, porque é de toda a vida pública. A população menos favorecida não tem projeto habitacional nenhum por parte do governo federal. E uma casa, por mais simples que seja, ela custa aí hoje só a construção, uns 70 mil reais. 70 mil mais precisamente que o nosso projeto. Além do que, além do que, você ainda tem que comprar o terreno. Então, ver aí, a casa de 100 mil reais, um pai, uma mãe de família salarial, jamais vai ter condições de ter a sua casa própria no atual momento que nós temos. E eu fiz um desafio à minha equipe para a gente pensar um projeto. E dessa ideia surgiu o projeto habitacional Sonho Meu. E eu fui buscar um veterano da Acheab, que estava aposentado já, rolando lá e prudente, o Fernando, que fez uma parceria, e ele está hoje prestando uma assessoria habitacional para o município de Amaguai. E com a nossa equipe de engenharia, eu gostaria de agradecer aqui, fazendo jus aqui, a toda a equipe nossa, de apoio do Dr. Caio, que é o nosso procurador, que pensou a parte legal desse projeto, o Dr. Maurício, nosso engenheiro, que é o fiscal da Vaz Rojas, a Liliane, que elaborou a parte do técnico preliminar, o Alex da Estação, o pessoal do Decona, o pessoal da Viar, do Rodrigo, e a nossa equipe técnica, o Fernando da Vieira, a nossa equipe de engenharia, a nossa equipe de engenharia, e a Viviane também é engenharia, que pensou esse projeto. Então nós vamos contemplar a população menos favorecida, que ganha tempo de salários no ano e meio. Já estamos com o terreno, fizemos uma parceria com a Câmara, para a defunção do Odésico, e cada casa vai custar aproximadamente 70 mil reais. Nós vamos começar agora a construção já de 50 casas, e chamamos o Estado do Mato Branco do Sul para ser parceiro. A Câmara se convocou até a devolver todo o Odésico para estudar, tanto o vereador Walter Brito quanto a vereadora Lígia. Nesses quatro anos, com a vinte da Câmara, serão mais de 8 milhões de reais devolvidos. O projeto que eu estou hoje estimado em vinte e seis milhões de reais. Chamei o governador Reinaldo, o Mariano do Carmo, levei lá, e já se fizeram parceiros também com 50%. Então eu tenho oito milhões da Câmara, custa vinte e seis, já tenho mais três no Estado, então eu tenho vinte e um. Só vou acabar mais cinco milhões, mas eu vou conseguir. E nós vamos conseguir. E que depois do governador Reinaldo, nós seremos outro governador. Nossa, que pensa da mesma forma. Que pensa a sociedade como um todo. Precisamos olhar as pessoas que são só parecidas. Então, talvez se esse esteja um projeto social, eu gostaria de entregar de presente mesmo, não presente, para a população de Lombaia. Apresenteamos na saúde, com a criação de dez leitos de terreno, e foi fundamental a participação do geral do presidente, do governador Reinaldo, do Paulo Correio, do Eduardo Dito, que ajudou a pensar a criação desses dez leitos de terreno. Mas essa questão habitacional, o projeto habitacional sonho meu, não chega a ser ainda a ser leita do povo desse ano. Mas está perto sim.